O departamento da Desk de sucesso do cliente tem sido fundamental na nossa manutenção da plataforma. Algumas vezes percebemos, e isso só é possível ser percebido jogando. Nós solicitamos apoio para o pessoal do sucesso do cliente. Pelo menos uma vez na semana, eles fazem uma videoconferência, nos ensinam como melhorar e otimizar a nossa plataforma. Isso tem sido fundamental para a gente conseguir entregar um suporte melhor ao nosso cliente lá na ponta. Eu acredito que para proporcionar melhoria aos nossos clientes, nós precisamos de informação. E a plataforma nos dá essa informação de uma maneira muito intuitiva. Não tem como ser melhor sem ter a informação do que como eu posso ser melhor. A Desk Manager nos ajuda a encontrar esses gaps através das solicitações do cliente, pesquisa satisfação, o que nos proporciona apenas a ação para ser melhor. A Desk Manager nos ajuda a ser melhor.